O que você sabe é de cima de nada Esqueça, escute agora o toque na viola Venha cantando e dançando com muita alegria Se envolver o som do cavaco e ser uma rodinha Chama pra dançar, quem mandou? Pô na cabeça, pô na cabeça, mexer quem mandou? Pô na cabeça, pô na cabeça, mexer quem mandou? Pô na cabeça, pô na cabeça, mexer quem mandou? Pô na cabeça, pô na cabeça, mexer quem mandou? Foda, sou tanto sentimento, sei que esse momento Tem todo mundo e tudo pra nós dois Sempre que a felicidade É bom passar a tarde, tá pro lá, Vinícius Juntinho de carime, o ar que eu respiro Amado seja Jorge o esventou Chama pra dançar, pô na cabeça, pô na cabeça, mexer quem mandou? Chama pra dançar, chama pra dançar Diga agora quem mandou? Pô na cabeça, pô na cabeça, mexer quem mandou? Pô na cabeça, pô na cabeça, mexer quem mandou? Pô na cabeça, pô na cabeça, mexer quem mandou? Pô na cabeça, pô na cabeça, mexer quem mandou? Pô na cabeça, pô na cabeça, mexer quem mandou? Tudo que você sabia de samba de roda Esqueça o escute agora com a vida viola Vem a catalisação e com muita alegria Se voou o meu som do cabaco, esse é uma harmonia Chega em uma dança Quem mandou? Põe na cabeça, põe na cabeça, põe na cabeça, põe na cabeça Quem mandou? Põe na cabeça, põe na cabeça, põe na cabeça O sentimento, sempre esse momento, foi todo música do cada dois Sempre que a felicidade, esquece a verdade, é bom passar a tarde e tá voando Vinícius, gentil de Caíme, aqui eu respiro, amado seja jovem o escritor Chama pra dançar, é pra dançar, só pra dançar que eu vou com você Chama pra dançar, chama pra dançar, diga agora quem mandou? Põe na cabeça, 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 p Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma